Fala galera, beleza? Falezaão aqui na área Mais um no Scope Fast Tips Dessa vez eu vou mostrar pra vocês Um modo offline de treino Ou seja, como tá sem internet Ou se a internet não tá legal pra treinar Ou porque de fato você quer treinar mesmo localmente E o nome do mapa se chama AinBots, lógico que já existem milhões De outros vídeos falando sobre esse mapa, mas eu vou ensinar você Que nunca ouviu falar dele, como baixar Esse mapa e como jogar e como você deve treinar dele Beleza? Então Quando você abre seu CSGO Quando você clica em play, se tiver em português Vai tá jogar, tem a opção offline com bots Clica nela pra começar E aí ele te mostra alguns modos Que você pode jogar aqui e tudo mais Nós vamos clicar aqui no workshop, que é justamente pra gente ir lá Baixar esse mapa, caso você não tenha ainda Clicou no workshop, ele vai mostrar os mapas Aqui embaixo que você já baixou, já jogou alguma vez Na vida, que tá aí no seu computador aí Caso você não tenha ainda o inbox, você vai no view Workshop, que é esse botãozinho aqui em cima Isso No workshop, e aí aqui na pesquisa Você vai colocar AIN, que admira em inglês Bot Z, AINBots AIN Underline Bots Colocou aqui, você vai encontrar aqui AINBots Training, feito pelo Mr. Uletical Clicou aqui Você vai Depois Achar as opções que estavam aqui do mapa Você vai clicar no subscribe Pode ver que o meu já tava com o subscribe Então você clica no subscribe Quando você clica no subscribe, é o que ele te diz aqui O item foi adicionado às suas inscrições Alguns jogos requerem que você feche o jogo E abra ele novamente Pra que o mapa seja baixado Então Fecha o jogo Depois você dá o subscribe A Valve vai Quando você for abrir o CSGO Ela vai ver que você tá com uma lista em espera Vai baixar o mapa pra você Com o mapa baixado, galera Caso você não consiga fazer assim Eu vou deixar um link pra download aqui Com o link direto do mapa Do bots E aí você tem uma outra opção De como fazer Essa inserção do mapa no seu CS Como é que você faria Deixa eu mostrar pra vocês aí Você colocaria Você baixaria, né Esse mapa Do link Que eu vou deixar pra vocês aí embaixo E aí você colocaria O mapa lá na pasta do CSGO Tá Então, ó Vou mostrar aqui Você vai abrir a pasta Clica aqui no meu computador C dois pontos Acha a pasta do jogo Que fica no arquivo de programas O meu tá em inglês Steam Steam app PPS Common Counter Strike Ball Offensive CSGO Aí aqui a gente chegou na pasta do jogo Maps Joga o mapa aqui dentro Jogou o mapa aqui dentro Tá pronto, tá Pode deixar ele solto aqui mesmo Nem precisa colocar dentro do workshop Se você baixar Ele do link que eu vou te mandar Beleza Pode ver que o meu aqui Se você procurar Vai ter algum lugar Aqui vai tá o O Inbox Ó Tá aqui, ó Então você pegaria esse arquivo E jogaria ele aqui Na pasta Fez isso aqui Tá pronto, beleza Então duas opções Pra você adicionar esse mapa No seu CS Bom Com o mapa adicionado Galera Fechou o CS Abriu de novo Tal Se você fez aqui no outro esquema Você vai colocar no console Aqui o mapa A Inbox Só isso aqui é o suficiente Pra criar o mapa Tá Map Underline Inbox Ele vai começar a carregar O que que é legal O que é legal desse mapa É um mapa bom pra você treinar Alguns fundamentos do CS Que são importantes Quando a gente vai pra torneios Galera Normalmente a gente treina nesse mapa Aqui Não tem internet pra jogar DM E tal A gente joga aqui Qual que é o esquema aqui galera Primeiro Você vai colocar Tem um botãozinho Isso aqui já veio pronto Tem alguns inbox Que você vai colocar No fix Adbots Que você já arrume os botes Pra mim Corrija e adicione os botes Bom Com os botes adicionados Cara Existem milhares de opções Aqui ó Quando você desativa Por exemplo Quando você atira aqui Você tá meio que dizendo pro bot Que você não quer Que não venha nenhum bot Daqui Quando você tira aqui Nenhum bot Lá Clique Quando você atira nas armas Ó Você pega uma arma Pra você poder começar a atirar com ela Quando você Liga umas outras opções Aqui ó Pro bot ficar se mexendo O bot vai começar a se mexer De um lado pro outro Ó Tá vendo Começou o bot se mexer De um lado pro outro Legal pra você treinar também Caso você queira mudar um pouquinho Pô Quero colocar umas paredes Aqui no meio Pra eu começar a treinar Uns piques Por exemplo Legal também Dá pra você colocar Então você tem algumas opções Aqui de como fazer Tá Eu vou deixar no modo Normal aqui Vou dar até um RR MP Restart Game Que é o modo que eu gosto de jogar Eu gosto de jogar sem Nenhuma coisa Bom Então quando eu vou começar a praticar Galera E você que for praticar aí na casa Lembre-se de treinar Aquele fundamento mais básico Do CS Que é o que? Atirar parado Galera Tá Então Coloque esse comandinho No console aqui ó Que é o SV Show Impact Zoom Tá O que que isso significa? Ele vai mostrar Onde o seu tiro tá indo Tá vendo ó Porque se você ficar Atirando andando O seu tiro vai errado Tá vendo Então você vai Decorando isso Como é que faz Pra você treinar agora No mapa Treina aquele negócio De frear o boneco Tem outros vídeos Que eu falo sobre o assunto Mas vou aproveitar Pra falar um pouquinho aqui Andou pra esquerda Como vai começar a atirar Aperta o D Né Que é ir pra direita E atira Tô andando pra direita Falei Quero ir pra esquerda Como é que eu aperto Aperto o A E atiro Tô andando pra direita Quero atirar no boneco Aperto o A E atiro Então você tem que frear O seu boneco Pra você fazer o tiro perfeito Tá Lembrando que eu tô Em modo janela aqui E não tô gravando no meu computador Da mira Então eu mais ou menos Sempre sei onde tá a mira Entendeu Você vai acabar decorando Isso daí Beleza Então Quem for treinar offline Galera O mapa em box É uma excelente escolha Dá pra você praticar bastante Um pouquinho por dia Pessoal Sei lá Entra aí Quando eu vou aquecer Pros campeonatos Eu costumo matar Cerca de uns 400 A 500 bonecos No máximo Senão eu já acho Que tô jogando demais Jogando muito aquecimento Então fizer isso daí Por dia Um pouquinho de AK Um pouquinho de coach Um pouquinho de WP Às vezes quando pega a USP E tira o capacete Dos bonecos Pra você treinar um pouco de pistol Cavalry Helmet Tira o capacete dos caras E treina a USP Só pra você Ir treinando um pouco de pistol Também E sempre treinando o fundamento De você parar o boneco Tá Depois que você tiver fera Desse fundamento Começa a prestar atenção No fundamento Do Intervalo Entre os cliques Tá Se você ficar atirando de AK Apertando muitas vezes Sem esperar o balanço da arma Sem esperar o recuo da arma A bala começa a subir Tá vendo Então você precisa começar agora A dar um intervalo legal Entre os tiros Pra que os tiros sempre vão No lugar correto Beleza Essa é a dica galera E a última opção de treino É o recoil Você pode treinar O recoil Nesse mapa também Que é o O spray Como é que você treinaria O spray nesse mapa Eu acabei de dar no clip Aqui pra vir pra fora Do negócio Tá Você faz uma tecla Bind F no clip É só apertar o F Que você pode ir pra frente O spray da AK Quando você atira Ela tem uma tendência A subir E ir pra direita Pode ver Quando você atira Sem controlar o mouse Subiu Foi pra direita Subiu Foi pra direita Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A partir do oitavo Tiro ele começa pra direita Então eu tenho que dar meu spray E descer com o mouse pra esquerda Pra compensar Você vai abaixando O movimento do seu mouse Tem que ser abaixando Um pouquinho pra esquerda Tá Pouca coisa pra esquerda Dá pra você treinar o seu spray também Beleza galera Então alguns modos de treino Pra vocês aí Conseguirem melhorar um pouco A parte mecânica A parte de skill de vocês Do CS Espero que tenham gostado Não esqueçam de se inscrever no canal Caso você tenha gostado E deixar comentários E like nos vídeos Valeu Tamo junto Moçada